Comunidade Sira Iaçúco, Uaigai, Vemace, Município, Baucau, suçará ato acesso à rede de telecomunicação. Comunidade no Professoras EBF Uaigai, Zubito Manel Soares, no Agosto Pereira, Soares Atetem. O problema da rede de telecomunicação na comunidade Sira Labela, telefone para a família, inclui difícil acesso à informação. O problema da rede de telecomunicação é o problema da rede de telefone. O problema da rede de telecomunicação, o problema da rede de telecomunicação é difícil. O problema da rede de telecomunicação é difícil. A comunidade é muito importante para o governo. 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 Sefi Suku Waigai, Gaudencio Clara Suárez Deghan. Comunidade é muito importante para o contato. O banheiro acontece caso de emergência ruma, mas bem a parte se apresenta problemas no governo. Quando há uma situação de emergência ruma, acontece uma ruma, se morrem de repente ruma. E também dificulta ter uma comunicação muito mal. E dificultamos o serviço de Suku Waigai, ligado ao serviço de administração. Também sempre busco meus senhores para o governo. O governo responde para a preocupação de Suku Waigai. Enquanto a comunidade estiraia telefone, mas bela a bela se subarredi, o cê operador todo, não veja de onde existe, o Timor-Leste. O cê bocou, Pedro, de Almeida, e o Tetele.